Rapaziada, hoje a gente está aqui com o baú original da Suzuki Vestron Com os dois baúzinhos aqui, zero bala Esse vídeo eu resolvi fazer, por quê? Como que abre esse baú? Procurei para todo lado, esse baú eu comprei ele agora E como que eu faço para abrir esse baú? Vamos lá, descobri aqui Aqui, trancou Ele abaixa a viseirinha, travou, fechado Para abrir esse baú, é um segredinho bem simples, mas eu procurei e não encontrei Virou a chaveta aqui, ergueu Destrava essas duas travas laterais Eu estou com uma mão só, é meio difícil Destravou uma, trava de segurança, outra travinha de segurança aqui Destravou aqui Beleza, agora o que é o problema? Como que eu destravo isso, gente? A lingueta sobe, a lingueta vem, como que eu arranco esse baú? Está aqui o segredo Só puxar aqui Aqui, o segredo está aqui Puxou aqui Baú destravado Baú destravado Beleza? Espero que tenha resolvido o problema de muita gente aí Porque olha, eu fiquei quebrando a cabeça para achar onde abrir esse baú Normalmente é aqui, olhe, olhe E tenta puxar, não consegui É só apertar aqui Apertou, abriu Beleza? Então ficou aí Um vídeo explicativo aí para vocês aí Baúzinho original da Suzuki Duas travetas para trancar Travou aqui Para trancar Travou aqui É isso aí Falou galera Abraço